Aproveita, aproveita, é hoje dia 23 de novembro de 2019. Eu, o Palhaço Estrela, estou reinaugurando hoje aqui a Droga Iara, olha só. Hoje com promoção de teste de vicemia. Olha que bacana, você não pode perder. Venha já para a Droga Iara, aqui na Avenida Celina. Olha só que bacana, aqui você encontra bolinho, deliciosos bolos para você saborear. Hoje na reinauguração, promoção aqui de fraldas, promoções aqui de tintura para o cabelo. Você também encontra aqui hoje, grandes, grandes promoções de medicamento. Então venha já para a Droga Iara, com certeza. Você vai encontrar grandes promoções hoje aqui. Venha comigo. Olha só que bacana, grandes promoções aqui. De fralda, descartável. Isso mesmo, minha gente. Aqui também você encontra pomada. Olha só, por um preço inacreditável. Então venha correndo aqui na Droga Iara. Isso mesmo. O Palhaço Estrela está aqui fazendo grandes promoções. E você não pode perder. Venha correndo. Porque só aqui hoje você encontra exames gratuitos. Olha só. Todo mundo fazendo aqueles exames gratuitos. E falta só você. Venha correndo, correndo. Com certeza você vai encontrar o medicamento aqui. Por um preço inacreditável. Droga Iara. Aqui você encontra preços bem baixinhos. E aí